Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga E voltamos aqui em Red Dead Redemption 2 e eu ainda não estou acreditando naquilo que aconteceu com o Arthur Se o jogo não me der mais respostas, ficarei muito puto, mas vamos lá que ainda tem aqui coisa pra fazer Eu estou aqui agora como João Marsto, é... João Mastro, é um bom nome, João Mastro Estamos aqui na fazenda, vamos pular a cerca aqui, ó Ihá! E aí, boi? Beleza, eu vou pular de novo O João Mastro pulou a cerca duas vezes Que engraçado, como eu sou um piadista incrível Ih, tá, ai meu Deus, Red Dead, muito obrigado Vamos lá, dá até uma tralada Quem está mais perto? Acho que é essa aqui, né, essa que já está começando a... Vamos ver, o que eu vou fazer aqui Vamos lá, João Mastro O jeito... Eu pensei que eu disse, eu não sei exatamente, Sr. Geddy, Sr. Bom, o que bom é isso para mim? Temos três cavalos perdidos, possivelmente mais Um maio que está chegando a cair, Sr. E sem mãos para ajudar com qualquer coisa Eu deveria estar indo para a cidade, esse lugar é caos Ei, pai! Posso me pedir alguma ajuda? Pai! Milton, Milton, você está bem com os cavalos? Eu estou bem, eu vou fazer o que precisa de fazer, Sr. Bom homem, você pode ajudar meu chão, meu jovem, Duncan? Ele vai insistir em rodar a Jeremiah, um cavalos que é muito mais forte para ele E minha esposa vai precisar de ajuda com esse maio Abe? Sr. Vamos lá, ajudar o filho do patrão Não, 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 eu vou te mostrar Porque, desde que você apareceu, os cavalos perdidos foram para alguns dos nossos problemas E eu estou orgulhoso por isso Eu não fiz muito, eu não fiz muito de um rancho Oh, por favor, você... Hey, talvez aqueles garotos Laramie não eram tão difíceis depois, hein? Talvez eu poderia ter lidado Claro que você poderia Eles são apenas maios Então, é isso o que o boss estava fazendo na cidade? Um negócio com esses garotos ou algo? Oh, quando o Sr. Gettys vai na cidade Bem, não é exatamente para um negócio Oh, ok, então Tudo bem, você vai estar no final lá Eu melhori também Obrigado, filho Ih, olha lá o cavalo pulando lá É esse cavalo que eu vou ter que avançar Eita Eita Você é certeza? Ok, sim, 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 eu faço Muito grande Oh, hey, fácil, agora Ok, Jeremiah O que é o garotinho? É o garotinho? É o garotinho É o garotinho? Vamos lá É o garotinho, garotinho Oh, alguém colocou alguns carotinhos no seu carotinho, não é o garotinho? Ah, calma Agora Ele gosta de você Não é certeza que ele gosta de qualquer de nós, mas eu vou fazer ele me respeitar e comportar Você não pode me ensinar como ele comportar do mesmo jeito que ele faz para você? Você deveria ajudar a sua mãe É o garotinho Ela tem um garotinho Ela tem um garotinho Ah, isso vai levar horas Não treinando um garotinho pode levar horas Só dê-me uma pequena leitura, senhor Por favor Ok Deixem-me o garotinho Primeiro Deixem-me o garotinho Deixem-me o garotinho Ok Eu esperto na corral Vai lá Cance o Jeremiah Vamo lá Vamo lá Jeremiah Que massa Missão Cance o cavalo Caralho Vamo lá Cance o cavalo Vamo, 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 vamo Faz a meia volta Vamo Jeremiah Ele tá sujo já, hein Esse cavalo fica muito rápido Sujo muito rápido nesse jogo Vamo lá Ai meu Deus Vamo 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 lá Vamo lá Ele tá pronto pra você Ok Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá O cabelo, você está calmo. Meu coração está batendo um pouco. Se mantém sua voz calmo e seus braços fortes. Não deixe o jeremias sentir medo. Eu não. Você está bem. Realmente legal. Não que eu estou dizendo que você precisa de uma, mas... Você certeza que não há outro cabelo? Você está aqui? Eu tinha um cabelo, mas... Eu estou muito crescendo para ele agora. Sim? Você acha que meu filho pode comprar um? Ha! Lancelot? Sim. Claro. Eu vou pegar o seu cabelo lá. Obrigado, filho. Posso perguntar? Nós estamos em problemas com todos esses garotos de Laramie? Eles dizem que o Sr. Abel é realmente rico. Muito rico que o pai. E ele tem todas essas armas de laramie, e se o pai não fornece, eles vão vir aqui e... É fácil lá. Ih, caraca, já viram que vai dar merda, né? Sim, mas... Mas... Só se preocupe sobre o cabelo. Sim? Sim, senhor. Eu acho que vocês dois podem estar prontos para sair sem um chaperone. Oh, não estou seguro sobre isso. Você está bem. Agora é fácil. Está dando uma trotada. Você é o Sr. Milton? Eu pensava que você ia me ajudar. Eu sou. Eu... 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 Eu estou. Eu estou desculpa. Vamos lá. Eu preciso de uma ajuda de homem. Duncan, o que eu te disse sobre distrair as mãos? Eu estou desculpa, mãe. Bom, eu espero que você me escute melhor do que o meu irmão. E aí, Jim? Você está bem, filho. Dê-lhe um caro quando você o pôr. Isso é o caro. Vamos lá. Fazer um parto de um caro, mano. Olha as missões que eu estou fazendo. O que é que vai ter que fazer isso? Eu estou desculpa. Ok, agora, segura-se. E pule. Há. Aí. Ok, bem, eu acho que ela... Bem, nós não estamos fora das maras, mas... Eu acho que ela pode estar bem. Great. Nós vamos fazer uma mão de você bem, Sr. Milton. Eu espero. Obrigada. Mostraram, aí foi covarde, Robster. Mostraram o cavalinho saindo. E o que acontece agora? Um bebê para ensinar nosso novo avião. Eu gostaria disso, mas... Minha esposa está esperando me voltar. Oh. Você está casada? Eu não sabia que nós tínhamos uma mão casada. Sim. Nós... Nós temos um garoto. Talvez você tenha visto ele por aí. Ah, eu estou ocupada. Estou ocupada para as calls sociais. Claro. Bom dia, Sr. Milton. A mina... O marido vai na cidade para comer as putas e a mulher fica em casa dando rabo para os piãs. Que família. É, rapaz. Aí, ó. Você, ó. Você que traz sua mulher. Aí, ó. Presta atenção. O quê? Chifre tem dos dois lados, mano. Não tem... Olha, eu achei aquele cavalinho ali que ele falou antes. É um pônei, né? Não é tão pequeno assim. É um pônei, né? Por isso que o cavalinho está ali. Por isso que o cavalinho está ali. Não é muito pequenininho, não, né? O que você está fazendo? Aí. Tudo bem. Podemos ir para casa? Não. Você está... Estou calmo. Onde você gostaria de ir para a camada? Além de casa. Eu não sei. Mas... Talvez aquela estrada. Boa ideia. Você sabe tudo isso. Fique em frente. Vamos lá. Você sabe. Como é o mais bonito. Como é que você sente o seu medo? Só que se sentiu confiante. Ok? Uh-huh. Confiante. Sim. Não pegue em cima. Você vai ficar o seu pedaço. Use as pedas. Você está. Agora vamos lá. Jack, um pouco de chão. Sim. Vê? Você pode fazer isso. E como se você pode rapidar o microfone? Ok. Wow. Vamos lá, mais rápido! Vamos lá, mais rápido! Vamos lá, mais rápido! Se você diz assim, senhor! Sim! O que está acontecendo? Apenas! 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 Jack! Você está bem? Caramba! Veja a sua língua. Você está bem? Sim, acho que sim. Você saberia se não fosse. Você vai voltar. Ok. Valeu a pena fazer ele cair, né? Ok. Vamos lá de novo. Por que não se acelerar de novo? Ok. Vamos lá! Sim! Agora, realmente, coloque sua roupa dentro! Se você diz assim! Vamos lá, garoto! Vamos lá! Está trutando ainda, mais um! Está trutando ainda, mais um! Você pode fazer isso! E por que você acelerar o mic? Ok! Agora sim! Vamos lá! Você sabe? Isso não é tão ruim, senhor! Bom! Que legal! Que legal! O que é o mesmo que 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 a pessoa pode fazer! Isso é bom! Isso é bom! Eu sei que você caiu, mas... você acha que está pronto para uma corrida? Eu vou estar bem. Ok, vamos voltar para o caminho e para a corrida. Ok, no meu lugar. Vá! Ei, venha aqui! Você tem que me pegar! Ei, não pode bater, não! O cavalo dele é bem mais lento, não tem nem graça. Oh! É, não, não dá. Eu passo ele muito fácil. Não dá. Vou deixar ele passar. Seu cavalo é muito maior. E você é muito pequeno. Como um jockey. Vamos fazer isso! Está bem. Vamos! Eu te derrotando. Eu te derrotando. Eu... Tenho... Bom encontrado, filho. Eu te derrotando. Como eu disse, o seu cavalo foi muito melhor. Muito melhor. Obrigado. Ei, continue praticando a essa, sim. E quando você está rodando? Você também. Você precisa. Que filho da mãe. Estou indo para o trabalho hoje mesmo, Jack. Então você fica sem problemas. Onde você está trabalhando? Eu te disse. Estou cuidando dos médicos. Tchau. 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 Ok, pai. Até mais. Eu estou com a cirula? O que é isso, John? Ele está com a cirula? Que cara de pau, cara. Eu vou sair de cueca. Essa é uma canção. Porra, John. Olha a camisa, né? Que coisa é essa, mano? Eu vou pegar o que é isso. Esse é o tipo de carinho. Esse é o tipo de carinho, né? Olha a camisa. O que é isso e o tipo de carinho? Obrigado.